Vamos mudar nossa aplicação agora para usar uma facilidade que o DemosAli provê para tornar mais simples a criação de CRUDs. CRUD é um acrônimo para Create, Retrieve, Update e Delete. São as operações básicas que nós podemos fazer em qualquer entidade. Então vamos aqui na nossa classe AlunoDAO para fazer algumas alterações. Primeiro vamos colocá-la para estender de uma classe do DemosAli chamada JPA CRUD. O JPA CRUD está contido na extensão DemosAli JPA. Ele pede aqui no Generics duas informações. A primeira é, ele é um CRUD de que classe, de que entidade? Então vamos informar aqui que é um CRUD de aluno. Depois, você está perguntando, nesta classe Aluno, o ID dela é de que tipo? É Integer. Vamos relembrar aqui rapidamente. Aqui está. O ID de aluno é um tipo Integer. Vamos voltar então em AlunoDAO. E só precisamos fazer mais uma coisa. Nós não precisamos mais aqui destes métodos, porque eles já estão implementados no JPA CRUD. Vamos fazer aqui, mudar aqui o nome do método só para observarmos. Fizermos aqui super.insert, vocês vão ver que já existe o método. Fizermos aqui também super.delete, já existe lá o método na classe PIE. Então não precisamos mais implementar nada disso. Essas operações básicas de CRUD já estão implementadas. Podemos fazer simplesmente isto. Ok. Agora vamos voltar aqui em Turma BC. E vamos ver que esse aluno DAO, essa classe AlunoDAO, está sendo aqui injetada uma instância dela, diretamente em Turma BC. Não é interessante que seja desta forma. O interessante é que cada entidade do nosso sistema tem um BC, uma classe BC, referente a ela, que é para tratar das regras de negócio desta entidade. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, a nossa estrutura do projeto, e criar mais uma classe. Ela se chamará AlunoBC. Assim como nós fizemos em Turma BC, vamos anotar ela como Business Controller. Só que ela não será uma classe simples como está a Turma BC. Vamos fazer um Extendings aqui de Delegate CRUD. Delegate CRUD é uma classe do DemoZelle. Aqui é um pouquinho parecido com o que nós fizemos em AlunoDAO. Qual é a entidade? É a entidade Aluno. Qual é o tipo do ID da entidade? É o tipo Integer. E aqui precisamos apenas de mais uma informação. Qual é esta informação? Quando nós fizemos um Extendings de Delegate CRUD, estamos dizendo que a AlunoBC delega algumas de suas operações para uma outra classe, para um outro objeto. Quem é? No nosso caso é o AlunoDAO. Vamos voltar em Turma BC. E ao invés de usarmos Turma DAO, vamos usar Turma BC. Vamos renomear nosso atributo para AlunoBC. Criamos nossa classe BC, nossa classe DAO. Está tudo ok. Só falta agora nós testarmos para verificar se ocorreu algum problema. Então vamos lá. vocês podem ver aqui que o nosso projeto continua funcionando perfeitamente. Tchau, Tchau. Obrigado.